Bom dia. Bom dia. Eu queria um remédio pra... 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 Pressão alta? Não. Parkinson? Não. Alzheimer? Isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio de Alzheimer. Qual o nome? Ah, tá. Deixa eu me lembrar. Tá. E aí? Lembrou? Lembrou do quê? Lembrou o nome do remédio? Que remédio? O remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio. Não lembrava o nome. E agora tá tentando adivinhar. Lembrou? É, eu acho que eu não lembrei. Vamos fazer o seguinte. Esquece isso. Vamos lá. Vamos procurar aqui o nome. Tá. Aqui, ó. Tem um aqui que o preço é de R$ 87,90. Preço do quê? Preço do remédio. Que remédio? Que remédio Alzheimer. 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 Isso. Alzheimer, senhor. Só um minutinho. Tá vendo, ó? Preço? Remédio Alzheimer. R$ 87,90. Vai querer? Ah, sim. Vou querer. Ótimo. Tá aqui o dinheiro. Tá. Tá aqui o remédio. Tá. Tá aqui o dinheiro. Pra que esse dinheiro, senhor? Pra pagar o remédio. Pra que remédio, senhor? O remédio do Alzheimer. Você já pagou, senhor. Mas você não me deu o remédio. Olha pra sua mão. Pra outra. Que isso? É o remédio. Que remédio? De Alzheimer. De caralho. Caralho. De Alzheimer. O senhor tá nervoso? Vai. Um minuto. Tá. Não sai daqui. Que barulho. Vai seguir. Vai. Pra que isso? Isso aqui vai curar teu mal. Que mal? Mal de Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. Toma o remédio, por favor. Toma. Isso, isso, isso. Toma tudo. Vai. E aí? E aí o quê? Lembrou por que você tá aqui? Ah, sim. É, eu vim comprar um remédio pra... Alzheimer. Não. Dor de cabeça. E por que que o senhor comprou um remédio de Alzheimer? Pra lembrar o que é que eu vim fazer aqui. Quem é você?